Olá, gente! O IBD foi todo chegando assim, de repente, nossa, ainda nem tá na hora, o Rodrigo ainda não entrou e, olha, nós já estamos com 99 pessoas, ouviu? Ah, mas este é o nosso IBD fã. Este espaço, essa pandemia, isso que tá acontecendo com todos nós, essa dificuldade que nós estamos tendo, mostra este momento, antes de começar, já estamos explodindo todos esses números, já estamos 153. Olha, a Maria Alice tá aí, a André Petri tá aí, muito bom, muito bom todo mundo aqui. Mas, assim, essa foi a maneira que nós encontramos no IBD fã de continuarmos sendo essa nossa grande família de IBD hermanos. E nós continuamos apostando nessa mudança, em todo esse nosso comprometimento ético, comprometimento com afeto. Eu, agora, então, tô convidando pra ele chegar, aparecer, porque hoje é ele que fala e eu só vou ser a mediadora. Oi, Rodrigo! Oi, que coisa boa! Rodrigo, a Giselda já tá aí. Nós já estamos com 210 pessoas, 215. Nossa, é, então vai ser bom a conversa. Esse é o momento, olha, eu tava falando, muito especial, muito especial pra todos nós. Eu tava explicando que nós, como sempre, IBD fã, não podemos parar nunca. E acho que criar esses espaços, esses espaços é muito, muito significativo, nós estarmos todos aqui nesse momento. e pra te ouvir, né? Hoje eu só tô de mediadora, algo que eu nunca soube fazer, ser âncora, mas o nome é bonito. Pois é, eu também tô doido pra estabelecer esse diálogo, Berenice, com todas essas pessoas que estão aí, que, afinal de contas, nós queremos trazer algumas reflexões aqui importantes, né? E acho que eu tenho muitas dúvidas. Acho que eu tenho mais dúvidas do que certezas, né? Pra gente trazer aqui nós. Ó, a Márcia Fidelias, sempre presente, olha aí. Muito bom. Pois é, vamos. Mas nós vamos começar. Acho que a hora que der 7 horas, nós podemos começar. Isso, ainda faltam minutinhos. E já estamos com 323 pessoas. Muito legal. Então. 20 pessoas ainda. É, a gente tem que esperar um pouco e falar um pouco, Rodrigo, se tu me permite, desta nossa grande campanha que nós estamos fazendo. E acho que aproveitar todo esse povo, porque a gente se dá conta, sim, nós estamos na frente de uma grande plateia, sabe? As pessoas sempre nos receberam com tanto fervor de que nós precisamos, mesmo é da participação de todos, de que as pessoas continuem conosco. O IBDFAN depende, nós somos os associados. E acho que, nesse momento, nós não podemos, assim, olha, esquecer do nosso comprometimento, né? E nosso engajamento em todas essas circunstâncias. Então, acho que todos nós vamos fazer uma campanha, acho que esse é o convite, de convidar outras pessoas para participar do IBDFAN, porque o IBDFAN somos todos nós. Então... Pois é, Virenice. E nós, assim, o IBDFAN, todo mundo sabe do impacto econômico que todas as pessoas estão passando, inclusive o IBDFAN. Por isso nós lançamos a campanha Fique com o IBDFAN, né? Nós somos uma entidade político-científica sem fins lucrativos, desde 1997, né? Nós começamos, assim, com uma caixinha pequenininha e hoje nós temos, já estamos na associação mais de 16 mil, enfim, temos um grande compromisso aí com o direito de família. E isso é feito somente porque todos vocês existem, todas as pessoas estão juntas, né? sem... não teria sentido nenhum o IBDFAN se não fosse a presença de todos vocês, claro. Então, acho que já pudemos começar, temos exatamente 400 pessoas já participando desse nosso bate-papo, então, Rodrigo, tu estás com a palavra, a palavra é tua, eu vou acompanhando quem é que está entrando aqui, que está um monte de gente, os comentários que vierem, acho que dessa vez vocês estão ouvindo todos bem. Diga, Rodrigo, o que se faz com a guarda compartilhada? Bom, a reflexão que eu quero trazer aqui, e quero mesmo dividir com todas as pessoas que estão aqui participando, é que, sobre a guarda compartilhada, que ficou muito escancarado nesse período de pandemia, muitas situações, todos nós já tivemos algumas situações, todos vocês que estão nos assistindo, certamente já tiveram o caso de alguém que teve a convivência, a convivência com a mãe ou com o pai, geralmente com a mãe, interrompida em razão dessa pandemia. E a questão que eu quero trazer é, por que a convivência é sempre interrompida pelo lado do pai. A maioria das pessoas que teve essa convivência interrompida foi o pai. Aliás, eu estou falando convivência, que é uma palavra que vem sendo usada desde 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Código Civil, o próprio Código de Processo Civil, continua usando a palavra visita. Um pai jamais deveria se permitir ser chamado de visitante de seu filho. Nós sabemos, e aí venho eu com a minha mania de direito de psicanálise, de falar do significante, da força das palavras. Enquanto nós estivermos usando as palavras, a palavra visita, nós não temos guarda compartilhada. E eu já escrevi sobre isso, mas vou repetir aqui para quem ainda não leu, que as palavras não são tão inocentes. As palavras têm força e poder. Ela não é tão inocente, porque isso significa, assim como outros exemplos de palavras, quando nós usamos a expressão concubinato, por exemplo. Concubinato é uma expressão ainda usada pelo Código Civil, claro, o Código Civil de 2002, mas ao invés de concubinato, não seria melhor se nós usássemos a expressão família simultânea. Veja como faz a diferença. Então, quando nós falamos de visita e convivência, embora juridicamente possa ser a mesma coisa, isso quer dizer uma outra coisa. Ou seja, visitar tem esse significante de frieza, de formalidade, que é tudo que um pai, uma mãe, não pode ter em relação, não deve ter em relação aos seus filhos. Então, a primeira coisa que nós devemos começar a pensar é que nós devemos evitar, devemos ter cuidado com as palavras, começando com a palavra visita. Vamos parar de usar a palavra visita. Eu sei que muitas pessoas continuam usando os tribunais, mas isso vai mudando aos poucos. Então, a gente pode começar por essa coisa simples, que é o uso da palavra visita por convivência familiar. Mas o que eu quero dizer é que todas as, entre aspas, visitas que foram suspensas nesse período de pandemia foi quando, em relação ao pai. E isso me fez pensar, Berenice, a todos vocês que estão aqui com a gente, é que se existe verdadeiramente a guarda compartilhada no Brasil, ou seja, a cultura da guarda compartilhada, ela ainda não foi efetivamente implementada no Brasil, assim como a cultura da mediação. Vamos falar assim de cultura da mediação, cultura da guarda compartilhada, que aí nós vamos entendendo melhor. Então, olha, quando eu sou advogado, e toda vez que eu estou numa audiência e que a mãe diz, eu deixo o pai visitar o filho, eu penso, não existe guarda compartilhada. Então, enquanto as mulheres estiverem dizendo, enquanto a mãe estiver dizendo, eu deixo o pai visitar o filho, é porque não tem guarda compartilhada. Mas vamos voltar um pouco na história. A grande revolução do século XX foi o movimento feminista, claro. Todos já sabem, estou falando o óbvio, e foi muito importante que a mulher tivesse acesso ao mercado de trabalho, que a mulher conquistasse os seus direitos. e só que essa questão da criação de filhos sempre foi relegada à mulher. E isso acabou sendo um poder. A minha questão, e a questão que eu trago para todos nós pensarmos, é, será que a mulher, quando ela, sabemos também que homem geralmente encosta na mulher para criar filho, porque criar filho dá trabalho. Então, quando a mulher, dentro dessa ideologia patriarcal que nós estamos inseridos, se ela mantém isso como poder, porque, sim, a guarda é uma questão de poder. Daí a importância da guarda compartilhada quebrar essa estrutura de poder. Então, quando a mulher mantém essa, eu deixo o pai visitar o filho, mantém, se ela está pensando verdadeiramente no filho, ou se é só uma questão de poder. É uma reflexão para a gente fazer. Claro que as mulheres foram muito massacradas, as mulheres ainda têm violência doméstica, e a violência é sempre a vítima e a mulher. Vocês devem ter visto os dados do Ministério da Mulher dos Direitos Humanos, que a violência doméstica aumentou muito, muito nesse período de pandemia. Mas o que eu acho importante é, nesse período de pandemia, o que foi, o que tem acontecido na prática? Os homens, as mulheres pedem, ou proíbem, porque um homem jamais fala assim, eu não vou deixar a mãe ver. É sempre a mulher que fala, eu não vou deixar o pai ver o filho, visitar o filho. Então, isso, tem uma questão de gênero aí, importante, e a questão é, será que essas pessoas que proíbem, elas estão pensando no filho, ou estão pensando nessa queda? Eu tenho poder, eu tenho poder, eu é que mando, o filho é meu. Então, é uma questão para a gente pensar. E eu queria muito ouvir a Berenice falando sobre isso, que a Berenice foi uma das primeiras feministas. Eu também fui, acho que eu fui talvez o primeiro advogado feminista do Brasil. Em 1980 e tantos, eu já participava do movimento das mulheres, depois, se for o caso, eu conto essa história, não venho ao caso aqui, mas eu acho que eu tenho alguma autoridade para falar sobre essa questão da mulher, mas quem tem mais autoridade é a Berenice. assim, o que você acha, Berenice? Você acha, as mulheres ainda usam desse poder? Será que elas estão pensando verdadeiramente no filho? Eu queria te ouvir um pouco. Elas acham que estão pensando no filho, que estão cuidando do filho, que estão buscando uma maior atenção do filho, porque elas sempre acham que o pai não sabe cuidar como elas cuidam, não vai proteger o filho como elas protegem. Porque ainda que ela tem essa cultura extremamente machista, onde o homem, o filho saiu da barriga da mãe, quem pariu o Kimbali, é bem o que você estava colocando. É este medo do não cuidado, algo que está mudando um pouco com o tempo. Aliás, eu tenho visto várias reportagens dos homens dizendo, olha, eu nem sabia que a criatura estava tendo trabalho, os casais que vivem juntos e tal, e eles estão mais dentro de casa. Talvez ocorra uma mudança, quem sabe, o comportamento de algumas pessoas nesse sentido, mas o comportamento das mulheres, elas não estão muito se vingando contra o homem que abandonou, largou, deixou, trocou por outro, enfim. Sabe? Mas assim, quem sabe cuidar do filho só sou eu, porque eu fui adestrada desde pequenininha, brincando de boneca e trocando fralda das bonecas, e ele nunca pôde brincar de boneca, porque ia achar que era ceguei, enfim. Então, criou essa cultura muito diferenciada e isso se reflete também nos termos da convivência. Porque, assim, eu acho até esse grande influxo que foi provocado pelo IBDFAN, esse regime de visita, que eu concordo que o termo é péssimo, ele era de 15 em 15 dias, no domingo, olha lá, quando via, e nada mais. Eu acho que esse foi o grande movimento dos homens, que normalmente os homens não precisavam se mobilizar para nada, porque eles sempre tiveram o poder do seu lado, onde eles se mobilizaram para buscar uma maior convivência com o filho, veio a guarda compartilhada, veio a lei da alienação parental, que agora está sendo tão questionada, mas eu acho que ela é extremamente válida. Então, eu acho que ainda a marca é da cultura. E eu acho que isso é o que nós temos que ir quebrando. E acho que muito o IBDFAN avançou nesse sentido. E até dentro dessas várias coisas que eu estou acompanhando aqui muito rapidamente, alguém, quando eu estava falando em direito de visita, falou em plano de convivência. Achei legal isso. Pois é, porque algumas palavras são tão fortes, por exemplo, quando o IBDFAN apresentou o Estatuto das Famílias, que é um projeto de lei apresentado no Senado, nós já tínhamos eliminado, inclusive, a expressão guarda, porque também a expressão guarda, ela traz esse significante de posse, de objeto. Então, eu acho que o futuro, nós estamos aqui pensando no meio dessa pandemia, acho que essa pandemia nos coloca muitas questões, nós vamos ter que pensar muito, e aí uma das questões é essas palavras. A palavra guarda, por exemplo, no Estatuto das Famílias já não existia, já era apenas convivência familiar. Então, acho que daqui a um tempo, daqui a dez anos, quando nós estivermos, talvez a gente não esteja nem discutindo mais essa questão na Berenice, porque daqui a dez anos a cultura da guarda compartilhada estará implementada. Mas agora, nessa pandemia, a gente viu que não tem uma cultura da guarda compartilhada, porque a suspensão da, entre aspas, visita é sempre por parte do homem. E por que não tem essa guarda compartilhada? E aí é uma outra questão também polêmica. Todos vocês devem passar por isso. Eu, por exemplo, nos acordos, até mesmo em acordos que eu fiz com ambas as partes, advogados de ambas as partes, recentemente, aqui no Tribunal de Minas, recusaram homologar um acordo de guarda compartilhada, onde a criança tinha duas residências. Tinha duas residências, porque eles praticavam assim. Alguém vai dizer, mas e a rotina da criança? Como é que vai fazer com a rotina da criança? A rotina da criança é essa, ela incorpora que tem duas casas. Sei que esse assunto é polêmico, mas eu acho que daqui a dez anos também vai acabar, que isso vai se tornar uma coisa natural. Esse é um outro assunto. Eu acho que o direito de família caminha para isso, para esse entendimento de que é bom para a criança ter duas casas. eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, Berenice. É que, assim, acho que é uma influência muito grande das ciências psicossociais, que acham que essa que seria chamada guarda alternada, de passar um período com a casa de cada um, ela não teria, perderia os referenciais. Eu só acho, assim, este é uma colocação teórica, não se tem ainda resultado e as consequências desse tipo de experiência, que eu acho extremamente válida. e acho que neste período de pandemia era, às vezes, a hora de isso ser implementado. Por que não existe essa divisão tarifária do tempo? Porque a criança tem essa rotina de vai à escola, voltando à escola. Então, já que o período de contágio, eu tolgo os 14 dias, o que eu tenho proposto, é, bom, então o filho fica 14 dias com cada um, sabe? Porque se eventualmente tivesse contágio e tal, não teria qualquer consequência. O que o máximo que eu consegui foi uma semana, uma semana para um e uma semana para outro, quando o regime de convivência era de final de semana alternados, com todo final de semana. Mas acho, assim, talvez esse fosse o momento de se buscar um outro arranjo, até para se fazer uma experiência, né? De, olha, como é que isso aí funcionaria? E acho que, também assim, a criança o tempo todo, dentro da casa, com a mãe só, acho que fica até muito pesado para a criança e para a mãe. Então, também ela poder ficar um tempo com o pai, né? Também aliviaria um pouco, porque acho que para a criança seria importante aquela, não pode sair, não pode ir à praça, não pode ir aos amigos, não pode ir para a escola, mas, bom, ao menos que mude de casa e mude de ambiente, sabe? As pessoas até se revigoram um pouco mais, tem um pouco mais de, até de paciência, às vezes, porque eu sei que a padecência de todos os pais já estão esgotados, quase que a senhora das escolas, tem um pouco mais de conteúdo. Porque nós estamos falando, né, Berenice, de casais que tem, assim, que não estão, de pais, o pai ou a mãe, que não está dentro do grupo de risco, ou que é, que está na linha de frente da saúde, por exemplo. Claro que aí são casos excepcionais, né? Nós estamos falando da regra geral, concordo com isso, e acho que está no momento da gente pensar na guarda compartilhada com residências alternadas, né? A lei já fala disso, eu não sei porquê que não se pode cumprir isso, essa divisão igualitária, né? Claro que tem exceções, e neste momento, por exemplo, o pai que é médico, que está trabalhando no hospital, à frente da pandemia, claro, e ele mesmo, se tiver um mimo de bom senso, ele não vai querer, ele mesmo, ficar com o filho, porque sabe que ele pode ser um veículo ali de transmissão para o filho, né? Então, são nesses casos, obviamente, que nós devemos tratar como exceção. Mas o importante da guarda compartilhada e essa pandemia que eu coloco em xeque é que a guarda compartilhada é uma questão de poder, e essa, a guarda é uma questão de poder, e a guarda compartilhada quebra essa estrutura de poder, né? Nós, não é nem sua, nem minha, é nós. Como é que nós vamos... Guarda é guardado, guarda, é objeto que se põe dentro da gaveta de agarradinho. Então, até a palavra guarda eu procuro muito evitar, sabe? Eu acho que tinha que ser convivência compartilhada. Acho que tínhamos que também... Eu acho que em breve nós estaremos... Sim, algumas palavras vão cair em desuso, né, Berenice? Algumas palavras vão cair em desuso, que é visita, guarda, concubinato, genitor, por exemplo. As pessoas ainda continuam usando genitor. Depois que nós inventamos e desenvolvemos a teoria da paternidade sócio-afetiva, o pai pode não ser o genitor, o genitor pode não ser o pai. Então, quando a gente está... Se a gente quiser ser precisamente correto, nós devemos também evitar a palavra genitor, porque o genitor pode não ser o pai, o pai pode não ser o genitor. Cuidado com as palavras, eles vão ressignificando o direito. Isso é da maior ensaio sobre isso. Eu até... Eu não sei se Berenice... Essa distinção que acho que foi o Paulo Lobo que trouxe, entre a diferença entre pai e genitor. Genitor é aquele que emprestou o material genético e acabou por aí. Esse é só o genitor, só o que colaborou para a criança ser gestada. Pai é aquele que cuida. Normalmente, são a mesma figura, mas quando não ouçam, essa distinção, acho que cabe sempre... Cabe falar de genitor exclusivamente para aquele que não convive e abandona e, olha, o abandono afetivo. Também foi algo que foi o Benetton que implementou uma experiência tua, né? Ai, está vindo tanta gente falando. Exatamente. Tanto coisa mental sendo comentada aqui. E dá vontade de que essas... Tanto, Ebony, só para fechar esse assunto de pai e genitor, para a gente voltar para essas reflexões, é muito importante que vocês continuem com essas colocações, que isso nos faz pensar, isso nós aprendemos também toda vez, eu sempre aprendo nesses debates, é que existem ações de investigação do genitor, investigação genética e não necessariamente investigação de paternidade, mas só para fechar esse assunto e voltando aqui para a questão da guarda, que eu acho que eu vi aqui algumas manifestações de que a guarda em duas residências não é muito conveniente, né? Mas, e Berenice estava dizendo que não tem estudos, não tem estudos aqui no Brasil, Berenice, sobre essa experiência da guarda compartilhada com residências alternadas, continuam compartilhando o cotidiano da criança, fazendo alternância da residência, então tem estudos na Europa, depois se alguém quiser ler mais sobre isso, eu tenho, eu já escrevi sobre isso e trouxe a fonte desses estudos, que nesse momento eu não me lembro exatamente, mas o resultado desses estudos é que todos os filhos que foram criados, filhos de pais separados que foram criados em guarda compartilhada com residência alternada, eles têm menos problemas do que aqueles que foram criados em guarda única, ou em residência única, e isso é muito importante. Menos problema por quê? Não é uma garantia, porque filho, quem tem filho, sabe que todo filho pode dar problema, filho sempre pode dar problema, isso é normal que isso aconteça. Mas não é porque filhos de pais separados vão dar problema, vai ser melhor ou pior, filhos de pais separados não serão infelizes, infelizes são pais, são os filhos de pais que brigam, que são desatentos e tal. Então, essa pesquisa na Europa, a Bernice já é, é uma pesquisa bastante séria, que demonstra isso, eu achei sério, porque não fala assim, os filhos serão mais felizes, não, os filhos terão menos problemas, achei bastante responsável isso, e espero que em breve tenhamos aqui também. Ainda com a residência, tem um dispositivo que eu não gosto na lei da alienação parental, que diz que se estabelece a residência de qual é? Guarda compartilhada, estabelecendo o lugar de residência. Bom, se o próprio Código Civil admite que as pessoas têm um duplo domicílio, essas crianças, que têm duas casas, têm a casa do pai, têm a casa da mãe, ele têm um duplo domicílio. Então, não vejo por que essa necessidade de se fixar a residência, além do que ela sempre é fixada na casa materna, que também eu acho um negócio complicado. Eu estou tentando não colocar isso, mas os juízes ainda gostam que se estabeleça e façam um acordo, levam para a homologação, dizem, ah, não, mas qual vai ser o lugar fixo de residência, quando eu até acho que não tem que ser, né? Eu até vou um pouco mais longe, eu acho que assim, se a guarda é compartilhada, mas essa não vem nos nossos escritórios e não chegam nos tribunais, se a guarda é compartilhada, não haveria necessidade, enfim, de estabelecer um regime de convivência. Os pais acertam isso de uma maneira consensual. Isso, para mim, é o sentido mesmo do compartilhamento. Mas quando chego na justiça, ou chego no hospital, é indispensável se estabelecer em regime de convívio sob pena de acontecer de novo, que eu referiço no começo, ou seja, fica o pai podendo conviver com o filho quando a mãe deixa, sabe? Ela acaba submetida ao poder do outro. daí é se estabelecer agora de uma maneira então mais próxima, de uma convivência mais perto um com o outro, mais do que os tais de fim de semana só alternados, meio da semana, enfim, pega no colégio, leva no colégio, algumas atividades extracurriculares que fazem junto, sabe? então assim, ainda que a guarda compartilhada, no meu entender, tenha outra conotação, deveria ser algo muito mais amplo, mais livre, mais aberto, eu acho que quando o casal não consegue estabelecer isso de uma maneira consensual e vem, nos procura, e nós temos que ir aos tribunais, precisamos ainda estabelecer um regime de convivência que, e se deixa para o juiz estabelecer, eu sempre digo assim, o juiz nunca acerta, né? Eu acho que o juiz é incompetente para isso, e eu falo disso ainda que tenha sido exatamente com a autoridade que eu fui magistrada há 35 anos, porque o juiz não conhece a rotina da criança, não conhece o horário que ela levanta, quando ela acorda, quem que ela gosta de mais estar em determinados horários, o juiz, bom, fixa da melhor maneira que pode, mas sempre acaba tendo um modelo que ele adota, né? Então, acho que daí a importância dos advogados buscarem da mediação, né? Para esses tipos de... Porque, assim, quem tem que conviver, tem que conviver. Como? Compartilhadamente, de uma forma equilibrada, bom, então temos que encontrar uma certa bom senso onde é que se chega nisso. Agora, acho sempre complicado, bom, é montar um pouco o filho que joga a sorte do filho no colo de um estranho, de uma pessoa estranha que não conhece nem os pais e nem a criança. Pois é, Berenice, quando você falou aí, eu pensei naquela questão também, logo que foi introduzida a guarda compartilhada no Brasil, primeiro aquela lei que falou que era possível a guarda compartilhada sempre que possível, só que nunca era possível, foi preciso ter uma outra lei para dizer que era obrigada a guarda compartilhada. E aí tem algumas coisas que se misturam às decorrências do poder familiar, que, aliás, um parêntese, a expressão poder familiar também é uma expressão em desuso, que espero que em breve nós já passamos, passemos a usar, eu já uso a expressão autoridade parental, porque mudou de pato e poder para poder familiar, sempre o poder, por isso a guarda é uma questão de poder. Então, as decorrências do poder familiar é isso, o pai, tanto o pai quanto a mãe, ele pode fazer isso e aquilo, agora como organizar isso? A gente organiza, entra advogado, nós entramos quando não há consenso, quando as pessoas, obviamente, quando não têm a sensatez disso, e é lamentável. Mas eu acho que essa pandemia vai remeter a nós todos, advogados, magistrados, ministério público, defensores públicos, a um outro lugar do nosso exercício profissional, que acho que a advocacia vai se tornar cada vez mais preventiva, e isso começou com o IBDFAN, desde que nós inventamos, trouxemos o afeto como valor jurídico, isso é revolucionário, continua revolucionando, e também novas formas de dirimir esses conflitos. Então, isso vai caminhando por um outro lugar. Então, para aqueles que ainda não conseguem, mas acho que depois dessa pandemia nós vamos sair mais pobres em dinheiro, mais ricos em espírito, espero, nós vamos ter uma transformação que nós vamos entender o direito de família de uma outra forma. Sabe, Berenice, e aí é que eu queria chegar, quando veio a lei da guarda compartilhada, muitos diziam, as resistências todas à guarda compartilhada, porque o novo sempre dá medo, como dizia Caetano Veloso, afasta o que não conheço, o que vem de outros, só infeliz de cidade. Então, quando veio a guarda compartilhada, isso deu um medo danado, alguns juízes não aplicavam, e outros diziam assim, só quando for em consenso. Olha, isso é uma contradição, porque ela vem exatamente para quando não há consenso, porque para quem tem o consenso não precisava de lei, isso não precisava de lei. E ela também se confunde um pouco com as decorrências do poder familiar. mas o que eu acho curioso é que neste momento em que nós estamos, no momento histórico de implementação mesmo da guarda compartilhada, essa pandemia colocou em xeque isso. Será que existe essa guarda compartilhada? E é um momento importante de reflexão, porque nós estamos em xeque. Se fosse, não seria todas as decisões, a maioria das decisões, não seria como tem sido. claro que todos os juízes, todos os magistrados, eles deram essas decisões, todas que são várias. Lá no site do IBDFAN, nós temos um lugar onde temos todas as decisões sobre coronavírus, aqueles que são sócios podem acessar, ou mesmo quem for, dá um jeito lá e venha se associar. Então, nós estamos colecionando todas as decisões sobre coronavírus, sobre direito de família e sucessões que já saiu. Então, o que se vê lá é todas elas suspenderam a visita, entre aspas, usam essa expressão visita. Mas eu acho, gente, que essa suspensão da visita é como o juiz da vara da violência doméstica. A mulher vai lá, todos eles dão a medida protetiva, porque ele não quer correr o risco dele ser acusado de não ter dado a medida protetiva. Depois apura. aqui, no juiz de família, acho que é a mesma coisa. Não sei se Berenice pensa assim também, Berenice, essas decisões, porque nós estamos aqui fazendo uma análise dessa jurisprudência de crise, que é uma expressão nova que tem surgido aí. Não sei se você vê assim também, Berenice, o que você acha? É, acho que como existe uma recomendação muito significativa, muito reiterada, de que as pessoas não andem na rua, não fiquem em casa, só saem para a rua para ir para o supermercado e para ir para a farmácia. Então, assim, bom, para atender, Juiz, então, esse ir e vir das crianças para fazer essa convivência com o pai, visitar o pai, e na casa do pai voltar, enfim, isso é uma movimentação não recomendada. Acho que pouco sai por isso. Vai começar todas as crianças a andar para lá e para cá, acho que essa é a primeira resistência. E depois, assim, como, claro, quem pede a suspensão sempre vem alegar que o outro pertence a algum tipo de risco, ou porque tem uma pessoa idosa em casa, quando esse não é o risco, o risco é da pessoa idosa, não fácil ter uma pessoa idosa, e eu já vi esse tipo de alegação, ah, não, mas é que ele mora junto com a mãe, a mãe é uma idosa, nada a ver, mas esse tipo de argumentação. Depois, a justiça está com as suas atividades suspensas, está trabalhando só com as medidas urgentes, vai se abrir, assim, abrir um processo de cognição, marcar audiência para se descobrir se é conveniente aquela mobilidade da criança ou não, a tendência do juiz é, ah, não, ninguém pode andar por aí, as crianças também não podem andar por aí. Acho que o raciocínio, eu acho que passa um pouco dela. atende, e depois, sabe aquela falta de, se a mãe está pedindo, e a mãe parece que sempre tem razão, sabe, alguma coisa tem, então não sou eu que vou dizer que não, depois essa criança pega o coronavírus, leva o coronavírus para alguém, então, acho que muito é bem nesse sentido, assim, de atender a esse apelo para o distanciamento social, enfim, que eles, bom, então, não se movimentam as crianças, para um lado. Eu vi aqui várias, enquanto você falava, eu estava vendo as mensagens que estavam chegando. É uma delícia, a vontade de só ficar lendo as mensagens. É, se eu pudesse, eu estava só lendo. E aqui está participando a Angela Gimenez, que é uma juiz, uma magistrada lá do Mato Grosso, que foi presidente do IBDFAN, e ela foi uma das que primeiro, Angela, foi uma das que primeiro, eu estou destacando a Angela, tem várias pessoas conhecidas aqui, nós estamos em quase 800 pessoas aqui, mas estou destacando a Angela, porque a Angela, ela foi uma destemida, foi quem primeiro falou dessa história com muita coragem, de guarda compartilhada em dupla residência. Ela continua falando disso, e não é uma coisa simples, mas então, bem-vinda, Angela, obrigado pela participação. mas vi também uma mensagem aqui que me chamou muita atenção, Berenice, foi de um homem que falou, nós homens, nós pais, sofremos muito nas mãos da mãe. Então, é uma... E aí tem, por isso, é uma questão de gênero, porque será que isso é o momento da dominação, a vingança das mulheres sobre os homens, porque é uma questão de dominação, eu deixo, eu deixo, eu não deixo, quer dizer, eu que manto, e aí a reflexão importante é, será que estão pensando verdadeiramente nos filhos? Porque se pensassem verdadeiramente no interesse dos filhos, não seria esse. E ainda bem que nós tivemos a lei da alienação parental, que é uma lei fundamental, apesar de algumas pessoas querendo, tentando revogá-la, mas ela é de fundamental importância. Qual que é a grande importância? Novamente, eu com as palavras e com o significante, ela deu nome para uma maldade que sempre aconteceu, que foi alienação parental, isso sempre aconteceu, desde lá, tanto que a representação da alienação parental é o mito da Medéia, que é a Medéia que matou seus filhos para vingar do marido, quer dizer, chegou a esse ponto. Então, assim, isso acontece, ou seja, é uma maldade humana que finalmente recebeu o nome. E isso é muito comum. Claro que tem abusos disso, mas abusos de pessoas que falam que alienação parental não é, mas ficar na casa é um caso, enfim. Mas essa guarda compartilhada, alienação parental, poder familiar, que também é uma palavra que eu prefiro usar, autoridade parental, estão juntos aí. E tem uma outra coisa que está junto também, que nós não falamos aqui, mas que foi falado várias vezes, que é a questão, não é simples, mas nós temos que enfrentar, que é a questão dos alimentos na guarda compartilhada. A meu ver, o fato de o exercício da guarda compartilhada não deveria alterar em nada os alimentos. Alimento é sempre a discussão, necessidade, possibilidade, quem vai pagar, quem pode mais, paga mais, enfim, cada caso é um caso, mas, obviamente, o que eu tenho visto atualmente, o que muitos pais que pagavam a pensão antes, pagavam tudo integralmente, começam a questionar, bom, mas ele reside metade comigo, reside um período comigo, metade um período com ela, então, por que eu vou pagar o aluguel dela? Ou pede a guarda compartilhada exatamente achando que vão se livrar dos alimentos ou ter os alimentos financeiros. É o lado ruim, isso é o abuso, é um abuso direito, como se fosse se livrar dos alimentos, e não é isso, não é isso, e espero que ninguém tenha, queira ter guarda compartilhada para ter uma pensão alimentícia menor, porque não é isso, nós temos que conversar sobre isso, assim como, eu sempre recomendo a todas as pessoas que me procuram para entrar com uma ação de indenização, de reparação civil por abandono afetivo, que o mote não seja a indenização, mas um dizer público do pai por que me abandonasse, ou seja, não é o dinheiro que tem que mover, assim como na guarda compartilhada, não tem que se querer a guarda compartilhada para diminuir o valor da pensão, então é isso, mas é uma questão ainda, são coisas novas, são coisas novas que estão chegando e nós estamos vivendo um momento de adaptação, mas a pensão alimentícia é sempre problemática, porque a história de pensão alimentícia é assim, todo mundo que paga acha que está pagando muito e quem recebe acha que está recebendo pouco, não tem jeito. E assim, essa pandemia, ela também teve reflexo nos alimentos, teve muita gente que agora está sem condições de pagar alimentos ou pagar alimentos no valor que estava pagando até agora. Então, por exemplo, um cliente me procurou, ele trabalha na noite, ele é DJ, um DJ com uma certa projeção, mas eu não tenho absolutamente nada para fazer, porque eu trabalhava em festas à noite e não tenho nada. Como pago alimentos para o meu filho? E agora? Pois é, Berenice, eu acho que... Ele também não vai deixar de comer por causa disso. e se acaba sempre ponderando de uma maneira muito perversa. Normalmente, a mãe, que tem filho, a mãe nunca pode dizer olha, eu não vou dar comida para o meu filho porque é bom, agora eu estou desempregada. Os filhos parecem sempre... As mães sempre conseguem manter os filhos vivos, se dependesse dos pais. Mas a metade morreria, morreria de fome. Então, acho isso algo bem complicado, que também é algo que está surgindo, já que estão falando em convivência, em guarda compartilhada e tal, acho que também temos que dar uma olhada nisso, sabe? Desta pedido que está sendo feito de suspensão ou em ação de execução de alimentos, apresentar isso como justificativa de absoluta incapacidade e possibilidade de pagar é uma circunstância meio que evidente, mas que isso não simplesmente livra da cadeia e joga o pagamento para o rito da expropriação, que é o que acontece, que também está mal. Então, o que acontece, um parcelamento, ou até na outra live que eu fiz com aqui, foi que eu sustentei essa possibilidade do parcelamento que é dado para todas as dívidas, que seja também assegurado nos alimentos e a tendência da jurisprudência é não deferir, eu não sei o porquê, achar que não é possível esse deferimento do parcelamento, aquele deposita 30% e paga em seis vezes e indo pagando as prestações, sabe? Ao menos que o juiz condicionasse essas mudanças a isso, quando não, simplesmente, acolhe esse pedido de justificação e para a cadeia não vai, o que faz? Vai para o rito da expropriação, o rito da expropriação se não tem bens e aí vai alienar como fazer, acho isso, sabe também, uma situação muito controversa que esse é o outro lado da moeda, né? Pois é, para a gente, eu acho, quem advoga sabe e a minha observação e eu advogo há quase 40 anos, assim, que o mundo se divide em bom pagador e mal pagador, aquele que é bom pagador, né? Como seu cliente, espero que seja lá o DJ da noite e tal, se ele está preocupado, ele vai negociar, né? Ele vai negociar e vai dizer, olha, eu não posso pagar, vamos diminuir, porque nós todos teremos que nos adaptar depois dessa pandemia, nós todos vamos fazer cortes em nosso orçamento, Tanto quem paga quanto quem recebe também, não pode radicalizar, né? Olha, você não vai pagar, tem que fazer uma adaptação, é um novo momento, é um momento de crise em que nós temos que pensar com um mimo de razoabilidade, tem os dois lados, obviamente que a maioria, que grande parte, não a maioria, mas grande parte do pai fala, o problema é da mãe, não vou pagar, né? Pagar zero. não é isso, claro que não é, mas eu espero que essa pandemia nos coloque, nos traga uma reflexão disso aí, assim, do mimo de bom senso, que é o que eu vi escrito aí várias vezes aqui nas demandas, nas mensagens que estão rodando, que estão chegando, e então pensão alimentícia é isso, não adianta, é um momento de exceção, estamos em guerra, é um momento, né? Como se estivéssemos em guerra, então tudo será transformado, tudo deve ser tratado de uma forma diferente, diferenciada, mas o que tem que estar na frente é o consenso, né? E não é não pagar nada, mas vai ter que sempre adaptar, necessidade e possibilidade, disso, e isso tem a ver com a guarda compartilhada? Não, não tem a guarda compartilhada, a convivência, ela já estava estabelecida, né? Eu, inclusive, em função dessa, dessa circunstância, me surpreendi muito com o fato de ações coletivas terem sido liberados, todos os devedores de alimento, né? Ficaram cumprindo prisão domiciliar, que prisão domiciliar em nada é nada, né? E sem nenhum critério, sem nenhum comprometimento deles fazerem alguma coisa. Eu vejo que eles não são os presos comuns, né? Eu fico em celas separadas dos demais, né? Presos comuns, eu não sei porque que eles seriam comuns para mim, eles são mais criminosos que os outros todos que estão lá, né? Porque eles cometem crime de tentativa de homicídio, doloso com relação aos filhos, então paga alimentos a eles. Aí simplesmente, assim, foram todos liberados de uma hora para a outra e nem assim, libera depois que vai prender de novo, não. Simplesmente assim. Pois é, essa história, eu, quem é advogado, sabe que a única coisa que faz alguém pagar pensão alimentícia é a espada sobre a cabeça da prisão. Não é nem a prisão, é a espada sobre a cabeça, é a possibilidade da prisão, né? Porque, aliás, quando vai preso, às vezes fica preso, não quita o débito e, ou então, consegue uma das corpos ou um recurso, enfim, é muito mais, funciona muito mais a possibilidade. Há uma tendência, há uma discussão grande no Brasil e o Brasil é um dos poucos que ainda mantém essa ideia da prisão civil, né? Pro tipo de alimentar. Eu sou favorável, respeito quem não é, eu tenho clientes tanto de um lado quanto de outro, mas acho que é a única coisa que faz a pensão ser cumprida. Mas eu estou dizendo tudo isso porque eu já tive casos em que eu tive que pesquisar muito sobre prisão domiciliar, né? porque em Porto Alegre, especialmente, tinha, não sei se você se lembra, acho que era na época que a Berenice ainda era desembargadora, era muito comum, não sei se você se lembra, se você chegou a julgar algum caso assim, Berenice, que o devedor de pensão ficava trabalhando o dia todo e dormia na prisão, porque o argumento era não ia pagar, se ele não está pagando, se for preso, é que ele não vai pagar mesmo, porque ele vai parar de trabalhar. Se solto, já não paga, então preso, mesmo que não vai trabalhar para pagar. Pois é, então, eu não sei se você chegou a dar, se lembra disso, mas a primeira jurisprudência que surgiu, não me lembro se foi sua, de que, a primeira decisão, de que poderiam dormir, trabalhar o dia todo e dormir na prisão, não sei se isso adiantava muito, mas tiveram uma... E recentemente, nós tivemos, na pesquisa que eu fiz, pode ser falha, mas a pesquisa que a gente fez lá no escritório, foi, de um caso nosso, única, encontrei uma única decisão do STJ, autorizando a prisão domiciliar para uma pessoa que estava doente, um idoso, doente e tal, era a única exceção, mas toda a jurisprudência era muito resistente a isso, sempre foi isso, sempre foi muito resistente a isso. A única coisa alternativa que a gente, que eu vi nessas pesquisas, era isso que aconteceu no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, aliás, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul era sempre um tribunal de vanguarda, muito por causa da Berenice, que sempre esteve lá até recentemente, porque tem câmaras de família lá, né, Berenice? Então, vocês tinham essas questões mais avançadas, mais corajosas, né, e vocês aqui sempre iam puxando aí a jurisprudência de todo o Brasil, e isso eu vi lá, não sei se, nesse momento, nem daria para os juízes dar decisões desse tipo, porque nos pode trabalhar, está tudo fechado, ou seja, estamos em um momento diferenciado, né? Tem um momento. Pois é, acho que, não, acontece assim, o que me surpreende um pouco é que, agora, o Código de Processo Civil, pela primeira vez, disse que o regime era fechado, mas o código anterior não dizia qual era o regime. Então, sim, muito raramente ficava no regime fechado, normalmente ficava nesse semiaberto, que era esse de dormir no presídio e tal, ou prisão albergue, que não existe, albergue, então, fica em prisão domiciliar e tal, era o que acontecia. Mas, essa prisão fechada também tem visto muita flexibilização por parte dos tribunais que dizem que não, que não é assim, que não tem que ser, regime fechado, enfim, olha, eu acho que tinha que ser em solitário, eu acho que eles, não, é solitário, o dinheiro, juro que aparece, alguém vai aparecer para pagar essa conta, né? E algo que eu assinei, isso por parte do Superior Tribunal de Justiça, de uma maneira muito, sabe, horrível, é que quando a dívida fica muito longa, porque ele há muito tempo fica procrastinando o processo, teve um julgamento emblemático, ele levou 19 anos dentro do processo andando para comprar, execução pelo rito da prisão, e ele conseguiu enrolar o processo por 19 anos, sabe? ele dizia, não, agora não cabe, mas a prisão, porque a dívida está muito grande, se a criança viveu até agora sem os alimentos, então não adianta prender o pai, isso aí tem várias decisões, essa de 19 anos foi a mais emblemática de todos, mas está havendo um afrouxamento muito significativo, não sei se é porque as mulheres estão mais dentro do mercado de trabalho, sabe? mas isso, olha, é uma visão cruel com relação às crianças, e assim, aí ficam as mães sozinhas tendo que trabalhar, tendo que cuidar dos filhos, e tal, bem complicado isso. É, historicamente, os homens sempre, primeiro, encostaram nas mulheres para criar filhos, né? assim, inclusive financeiramente, o homem não tem dinheiro, mas a mulher se vira, né? Vai se virar, sempre se virou, então tem isso que é o lado aí da mulher que tem que ser pensado, e talvez por isso, isso faz um gancho com a questão da guarda compartilhada, porque, historicamente, as mulheres sempre pagaram esse preço, né? E agora, querem igualdade na criação dos filhos, né? Porque o afeto sempre foi do mundo feminino, né? Eu me lembro quando eu comecei a advogar, tem quase, como eu disse, quase 40 anos, e essa história começou a mudar de uns 20 anos para cá, antes nós fazíamos os acordos, e era absolutamente normal o homem ver o filho de 15 em 15 dias no final de semana, um pouquinho, e isso era considerado normal. Isso veio mudando, então, essa história da guarda compartilhada, ela surgiu muito em razão, em função da luta dos homens que eram proibidos de conviver com o seu filho, né? Assim como teve o movimento feminista, tem a luta dos pais separados, né? A guarda compartilhada no Brasil existe graças a isso, e acredito que no mundo todo, né? Então, nós temos aí, nesse embate, essa reflexão importante, que tem uma questão de gênero envolvida aí o tempo todo, e uma questão de poder, nós temos que pensar sobre isso, né? Rodrigo, tu acredita que nós temos quase uma hora conversando? Pois é, e o assunto dá pra ir um tempo. Eu queria ficar lendo todas essas mensagens que estão vindo maravilhosas, nossa, isso nos enriquece tanto, nos motiva tanto pra gente continuar nessa luta, mas assim, foi muito bom, era uma experiência que, a primeira foi na semana atrás com a Guirre, e agora, o Rodrigo, acho que eu fiquei muito feliz dessa oportunidade, sabe? Sempre que nós temos a possibilidade de a gente se encontrar de uma maneira mais de perto, fizemos questão sempre de se falar junto na mesma mesa, falar junto, até dançar junto, já dançamos, né, Rodrigo? Espero que a gente possa dançar em breve, né? Espero que possamos dançar em breve e que eu queria aproveitar, Berenice, o momento pra convidar, né, tá todo mundo fazendo live, daqui a pouco ninguém aguenta mais falar disso, assim como esse assunto guarda compartilhada que tá, e prisão, né, que já foi falado demais, as pessoas não aguentam mais, o objetivo desse, dessa live, dessa reflexão é pra gente pensar assim, olha, será que existe mesmo guarda compartilhada? Vamos pensar sério nisso, né? Acho que não tem, eu acho que não tem, nós precisamos evoluir, mas a partir do momento que a gente coloca isso como uma reflexão, como uma pergunta, nós vamos poder pensar assim, o que é bom pro filho, né? Verdadeiramente, se a gente conseguisse abstrair toda essa questão de poder, né? De gênero, né? Nós temos que continuar nos fazendo essa pergunta, né? Temos que continuar nas nossas bandeiras, Rodrigo. Sim, sim, sim. E eu tenho também, quero dizer, também tenho nessa pandemia, nesses momentos de reflexão, tenho pensado em várias coisas, uma delas, que é uma, vou falar aqui, nem te falei ainda, porque tudo que eu falo pro Berenice, essas loucuras, ela acaba aceitando, não sei quem que vem com as ideias primeiro, se sou eu, se é Berenice, no final, não sei nem se sou eu, se é ela, mas é uma coisa que eu ando pensando muito, saindo totalmente aqui da guarda compartilhada, e que é sobre a questão de testamentos, né? Nesse momento, mudando então para direito das sucessões, eu ando pensando assim, qual é o sentido, Berenice, desses testamentos terem tanta formalidade, tantas formalidades, né? Se nós temos uma tecnologia tão à nossa disposição, nós perdemos uma grande oportunidade de fazer citação por edital, por WhatsApp, e se a formalidade é para dar segurança, se a tecnologia proporciona uma segurança muito maior, por que não? porque será que nós não estamos fazendo da lei, dessa formalidade, um fetiche, né? E esse fetiche serve a quem? É uma questão para pensar, e aí eu aproveito para convidar, e eu estou fazendo, vou fazer uma live, aí não é pelo IBDFAN, é pelo, se alguém quiser, depois veja lá no meu Instagram, que é o Rodrigo da Cunha Pereira, a DV, onde eu estou escrevendo sobre isso, estou trazendo as primeiras reflexões, mas depois quero trazer isso também para o IBDFAN, mas aproveito a oportunidade para convidar também para visitar o meu, nunca falo dessas coisas, mas eu acho que aqui é um bom espaço para convidar, para conhecer o meu Clínica do Direito, o meu escritório é uma Clínica do Direito, né? E espero que vocês possam curtir alguma coisa lá e vamos nos encontrar por aí, né? Tá bom, que bom, que bom, foi uma delícia esse momento, por encantamento. Obrigada a todos que participaram dessa... Nossa, parece que fecha os olhos e enxerga assim uma enorme plateia. Quase mil pessoas estiveram por aqui. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigada.